Lampada para os meus pés, é a tua palavra Luz para os meus caminhos, não esqueço da tua lei Ó quanto amo a tua lei Revela-me tua paz, mostra tua grandeza Eu quero novamente te encontrar Mostra-me tua paz, diante da tua mesa Preciso novamente me assentar Revela-me tua paz, mostra tua grandeza Eu quero novamente te encontrar Mostra-me tua paz, diante da tua mesa Preciso novamente me assentar Nada neste mundo poderá me desanimar Nada neste mundo poderá me abalar Venha te buscar até te encontrar Vou te buscar até te encontrar Revela-me tua paz, mostra tua grandeza Eu quero novamente te encontrar Mostra-me tua paz, diante da tua mesa Preciso novamente me assentar Mostra-me tua paz, mostra tua grandeza Mostra-me tua paz, diante da tua mesa Mostra-me tua paz, mostra tua grandeza Eu quero novamente te encontrar Mostra-me tua paz, diante da tua mesa Preciso novamente me assentar Mostra-me tua paz, mostra tua grandeza Eu quero novamente te encontrar Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Amém.